Um executivo morava no interior e ia trabalhar na cidade todos os dias de ônibus. O caminho era sempre o mesmo e a estrada era deserta e monótona. Um dia notou uma senhora que se sentava à janela e lançava algo para fora durante o caminho. Intrigado, ele resolveu falar com ela e perguntou se ela também ia à cidade a trabalho. Ela respondeu que já era aposentada. Então, ele quis saber por que ela fazia aquela viagem se não tinha compromisso algum? E ela respondeu que seu único compromisso era espalhar sementes de flores pela estrada. O homem achou aquela atitude estranha e questionou a efetividade do que ela fazia. O vento, os pássaros, o calor, tudo isso conspira contra a sua ideia, ele disse. Não estou esperando resultados imediatos, mas talvez um dia você verá que tenho razão, ela disse. Pouco tempo depois, o executivo se mudou para a cidade e parou de pegar aquele ônibus. Um ano depois ele decidiu rever sua casa no interior e pegou o mesmo ônibus na rodoviária da cidade. Assim que o ônibus pegou a estrada, o executivo levou um susto enorme. Havia lindas flores pelo caminho, dos dois lados da estrada. Ele procurou pela mulher no ônibus e não a encontrou. Queria dizer que ela tinha deixado um legado, afinal. E você? Pensando no que fazer? Empreendedores com 60 a mais estão se unindo para ajudar a semear o mundo com novas ideias.